Quero dedicar essa música ao casal João e Aline, farmácia Barros. Por que você finge que não me percebe? Quando passe lá por sua rua, você corre e se esconde de mim. Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem teme a realidade, joga fora as chances que tem. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até ao meio do caminho. E eu irei e encontro a você. Você tem que vir encostar no meu peito, pra entender que não há preconceito. Entre um homem e sua mulher. E então, nossas vidas serão como antes. Sem distância pra ser de saudades. Te darei todo o amor que quiser. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem até ao meio do caminho. E eu irei e encontro a você. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos. E aí